Fala aí pessoal, beleza? Ó, tô hoje aqui com o Avatar, tá? Numa empresa abandonada, que ela vai ser demolida. E a gente vai subir agora o Avatar, tá? Vamos fazer um teste aqui como é que ele vai se comportar dentro desse galpão. Se eu vou perder sinal ou não, tá? Então vamos lá? Vamos ver lá se realmente ele vai perder sinal ou não. E vamos lá, né? Vamos fazer... O voo. Ó. Subindo aqui. E vamos lá. Vamos fazer o primeiro voo. Tá gravando, tá? Ele tá gravando. A gente vai aqui agora. Cara, eu tô me tremendo todinho, cara. Primeiro voo, assim, exploratório, é aqui agora, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ele é, ó. Ó. Onde a gente tá, ó. É aqui que a gente vai explorar, tá vendo? Então vamos explorar aqui. Com cuidado, com calma, né? Pra não... Não dar erro. Ó. Que da hora. Vamos descer aqui. Sinal. GPS tá ok. Tudo certinho. Aí. Ó. Que da hora. Aqui pra brincar de iSoft é o bicho, hein, mano? Ó. Aqui. Pra brincar de iSoft é muito da hora. Ó. Ó. Que show. E o engraçado, gente, é que eu tô escutando ele daqui. Faz muito barulho. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ó. Sinal. Sinal. Acho que ele... Eu não vou testar. Eu não vou... Não vou, não. Oi? Ó. Quase eu bati, hein, gente. Ó. Onde eu tô? Ó. Sinal ok. Quatro. Tá perdendo sinal, hein, gente? Tô perdendo sinal. Deixa eu ver se eu passo aqui. Deixa eu ver se eu passo aqui. Será que eu passo aqui? Será que eu passo aqui? Passei. Ó aí, ó. Cara, muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito show de bola. Ó. Vamos passar por aqui. Aqui embaixo. Opa. Ó. Ó. Deixa eu virar aqui. Aqui também não. Ó. Vamos agitar aqui, ó. Explorando. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Será que a gente passa aqui? Caso qualquer coisa, a gente tem o direito, tá? A gente pediu uma permissão aqui pro porteiro, né? Pra gente subir aqui, ó. 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 Deixa eu ver aqui. O que que tem aqui? Nada. Aqui não dá bem nada. Olha que isso aqui pra jogar em software, o bicho, hein, mano. Ai, caralho. Era muito da hora. Ó. Explorar isso aqui. Aqui. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Subir. Subir aqui de novo. Olha. Ó o meu outro canto aqui. Vamos por aqui, ó. Olha que da hora, cara. Show, hein, ó. Por aqui. Ó. Essa imagem do óculos é muito top, cara. Muito. Tô perdendo sinal. Opa. Vou por aqui pra não perder o sinal, tá? Tem muita árvore. Então não é muito legal pra gente perder o sinal aqui, não. Aqui, ó. 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 Vamos. Aí eu perdi sinal. Perdi sinal de novo. Vamos. Aqui, ó. Estamos com 4 minutos. Bateria 74. Ó. Vamos subir. Cara, eu tô bem longe, tá vendo, ó. E mesmo assim, eu escuto o avatar. É... O barulho dele daqui, cara. É muito da hora. Ó. 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 É uma exploração muito legal. Ó. Ele tá passando aqui do meu lado. Foi embora. Olha. Então a gente passou aqui, né? Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vamos ali pra gente ver se... Se eu consigo passar aqui. Aqui. Se eu batei, mano. Batei não. Ui. Ui. Aqui, ó. 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 Aqui. Perdi sinal. Aí eu perdi sinal, aí lascou. Posso não. Vamos lá aqui por cima. Por aqui. Aí, ó. Ó. Vambora. Vamos voltar. 65%. Aqui. Cinco metros e pouco. Ó. 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 Ó.